Chegou! E aí, ó, tanto desfez o seu sofazinho que comprou igual. Eu não desfiz, não. Desfez, sim. Eu tenho provas. Valorizei tanto que comprei igual. Eu tenho provas. Pega a luz, pega a luz e eu pego o sofá. Emerson, peraí. Não, deixa eu segurar, ué. Ó, esse tapete é lindo. Esse é meu, tá com o meu, ó, parece no vídeo, né? Olha a vibe, que tá tão bonitinho lá fora, que vai ficar tão colorido. Olha! Tá vendo? Eu tô te falando, eu e o Emerson, tamo falando pro Leon sobre tapete desde que a gente mudou pra essa casa. Isso é verdade. E ele, não, porque eu tenho rinite. Não, porque ele não gosta de tapete. Alguma coisa mudou. Não, porque eu não quero tapete. Não, é porque pra essa televisão eu vou ficar, que a televisão eu vou ficar dessa altura, eu devo ficar muito perto do chão, entendeu? Aí precisa de um tapete. Nossa, já olha a cara, a vibe do negócio. Já ficou diferente. Já tá diferente, tá? Eu vou aspirar esse tapete todo dia, agora é psicopaticamente. É, ele, no começo, ele solta muito pelo. Olha, que coisa linda. Nossa, mas ficou bonito, hein? Gente! Olha aí, olha a diferença. E nem tá conflitando com o meu sofá laranja. Tá, sim, sim. Ele tem que sair. Só pode haver um, isso aqui é o Highlander, beleza? Mas tem uma coisa que você não vai gostar, Emerson, eu vou pedir pra você, você vai ter que ceder. Vai, Amanda. Essa cadeira tem que ficar. A Poan, não. Não tem espaço pra ela. Tem, tem sim. Eu acho que, se de sair esse sofá, ela fica ali no canto frenado pra cá, eu gosto muito dela. Você vai gostar mais desse. Não, mas eu gosto muito dela. Você só pode gostar de um. Você que a minha falou, Highlander, tem espaço pra dois. Não, ficou bonito isso aí, ficou bem bonito. Cara, ficou fino isso aqui, hein? Pra jogar de dois. Ó, ó, ó. Nossa, ficou bem fofo. E aí a luminária vem aqui, ó, pra completar o clima. A gente, a gente vai ter... Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse sofá aqui, não olha o preço, ele é muito caro. A primeira coisa assim, fina, que a gente comprou pra casa, eu acho. Tá mentindo? Mas é o seguinte, esse sofá não é caro. A gente pagou uma fração do que ele vale, se for comprar no mercado, sem, sem, se você não conhecer alguém que conhece alguém aí, não é mesmo? Eu tenho os contatos. Exato. Aí, é, e aí eu posso contar a história dele, né? É que ele veio numa peça de... era uma peça de três sofás, esse de canto. A peça do canto foi vendida e essa daqui foi desmembrada. A gente pagou quanto mais barato que normalmente pagaria? Pelo menos 55%. Acho que foi um pouquinho mais, na verdade. É muito bom você conhecer um cara que conhece um cara. É, e o negócio é o seguinte, esse é um sofá, que ele é um sofá que ele foi feito pra ser barato. Quando ele foi criado no passado, ele é o primeiro sofá que não tem estrutura de madeira, porque na época fazer madeira nos móveis era chique e ao mesmo tempo era caro. Então ele é um sofá que não tem madeira na composição. Justamente porque ele é um sofá barato. Agora, se imóveis, o quê? Com design, com história. Que combina com a casa, de fato. Que combina com a casa. A casa é modernista. A casa é uma casa modernista. Luminário modernista, móvel modernista, tudo modernista. É, faz todo sentido. E, em minha defesa, o tapete é do IKEA. Tá vendo? Só que a televisão tá no chão, né? A gente vai resolver esse problema. Porque o Leon, aquela pessoa que tá ali, ele tem algumas exigências com relação a como isso aqui vai ficar. Eu quero toalhas brancas, frutas da estação. O móvel, ele não pode ser muito alto, porque o Leon não quer que a televisão ultrapasse a barreira dessa paredinha. Não só o Leon. Ninguém quer. Então a gente vai customizar o móvel. Só que nós não vamos customizar e pedir pra alguém fazer. A gente vai customizar e vai fazer. Do nosso jeito, na nossa casa, igualzinho eu aprendo inglês. Com o Cambly, que tá patrocinando esse vídeo. Descobri um novo exercício pra core. Parece que o Leon se distraiu, mas você não vai cometer o mesmo erro. Você vai clicar agora no link que tá na descrição e aproveitar uma aula de inglês por 5 reais. São 30 minutos pra você conhecer a plataforma e a didática dos tutores de Cambly. Todos os tutores de Cambly são falantes nativos de inglês. E eles não falam só inglês. Eles podem falar de esporte, da sua profissão, de música. E como você localiza esses tutores com o seu perfil? Basicamente, você vai usar o sistema de busca do próprio Cambly. Os professores descrevem os seus próprios pontos fortes. Então você pode ler e se interessar por algum tema que eles apresentam. Eu posso ser ainda mais específica e procurar por temas diretamente na barra de busca. Eu, por exemplo, tô me preparando pra fazer uma prova do CELP. É um dos tipos de prova que o governo canadense usa pra validar o seu estágio no inglês. Se você tá nessa fase de um processo de migração, por exemplo, você pode ter ajuda de Cambly pra isso. Mas não só. Você pode procurar sobre qualquer área do seu interesse. Você pode procurar sobre finanças, sobre decoração, sobre viagem. E isso, gente, ajuda demais quando você tá nesse processo de aprender uma língua nova. Porque você tá interessado no assunto e na conversação faz toda a diferença. Você não precisa mais tentar aprender inglês sozinho. Você pode começar agora. No link que tá na descrição, você pode clicar pra criar uma conta e fazer a sua aula experimental por só 5 reais. E depois é só você confirmar sua assinatura. Cambly tem planos super acessíveis. Você merece investir no seu futuro. Então clica no link, aproveita essa oportunidade e vamos. Então, a gente veio com o Emerson e com o Moisés no Home Depot pra pegar as madeiras pra fazer o móvel. Vai ser um móvel muito simples, que o do Emerson desenhou pra gente, com o nível de dificuldade que o Leon e eu damos conta de montar. Só que o infeliz do homem que corta a madeira, cortou errado a nossa madeira. Acho que ele arredondou e a gente fez errado, porque eu coloquei a medida certa. Tá entendendo? Essa peça do meio tem que ser um pouquinho mais fina. Entendido? Pra acomodar os dois pés. Pra poder acomodar os dois pés dentro, tá entendendo? Sim. O cara cortou errado e ficou faltando aqui um inch. Ficou sobrando, na verdade. Mas eles têm a mim, cara. Na verdade, ele tá faltando um quarto de polegada. Eles têm a mim e eu tenho uma serra. Deixa eu te falar. Ela nunca usou com a serra. Eu nunca usei, mas sempre. Ela é a primeira vez. Tô muito ansiosa. Inclusive, tava pedindo uma oportunidade. Uma mulher. Uma lição. Corrigir o erro dos profissionais. Exato. O cara cortou errado o nosso móvel, Brasil. O cara com uma máquina daquela cortou errado o nosso móvel. E agora eu tenho a responsabilidade de corrigir o trabalho dele. Como pode? Essa ferramenta não é pra cortar madeira. Ela é pra cortar drywall. Porém, contudo, todavia, é a única coisa que a gente tem elétrica. Se não, eu vou ter que usar isso aqui pra cortar. Eu corto, ué. Eu saí da loja achando que a gente ia ter que cortar essa peça no meio. Então, seria um corte só. Por isso que eu falei, ah, deixa comigo e tal. Porque eu entendi errado. Eu entendi que era essa peça aqui no meio. Mas o Emerson acabou de me explicar que, na real, a gente vai ter que cortar um pé daqui. E um pé daqui. Então, meus amigos, lascou. Porque aqui é até um corte simples. Agora, aqui, misery help. A única coisa que a gente tem isso daqui que é quebrar galho. É. E acho que isso daqui não faz corte preciso. Acho que vai ter que ser... Esse faz também não, meu bem. Não faz também não. Não, mas isso daqui, pelo menos, você vai controlando enquanto você tá fazendo. Esse daqui, ele meio que tem a mente própria dele. É meio adolescente isso daqui, sabe? Você manda fazer uma coisa, faz outra. Esse daqui, pelo menos, você fala, ô, tô certo. Pera aí. Esse daqui não dá pra fazer isso não. Ele vai... Expliquei bem? Eu amo... Eu sei. A edição de som desse canal. Maravilhoso. Gente, é impossível. Não vai dar. A gente vai ter que alugar o equipamento profissional. Felizmente, para a nossa sorte, nós somos pessoas previdentes. E o que nós fizemos no ano passado, Leon? A gente fez o curso de marcenaria. A gente fez o curso de marcenaria. O que nos torna o quê? Profissionais da marcenaria. A gente fez só o primeiro módulo. A gente aprendeu a fazer uma caixa, na verdade. Mas olha que caixa bonita. Essa é a minha caixa. Eu não sei se perder a dela. Eu não sou de estar minhas. Isso daqui, você que nunca viu uma caixa, eu fiz essa caixa. Mas o lance é o seguinte. Como ele fez essa caixa? Essa madeira era uma madeira bruta. Era praticamente uma árvore. Não, é sério. O Leon só não tirou a árvore do meio da floresta. O resto era tipo uma tora rústica que a gente... A gente tinha sido cortada em tábua. Tinha toda uma floreada. Não deixa eu valorizar. Era uma tábua. Era a tábua. Com uma tábua só eu fiz tudo isso aqui. Exato. E aí a gente aprendeu como mexer com a madeira, como cortar, como ligar os equipamentos, o que é muito importante que eles estejam ligados. É. E eu tenho que fazer... Não é uma tábua só, mas eles deram esses... Uns quadradinhos pra gente fazer uns desenhinhos na tábua aqui. Essa madeira de cor diferente em vez de outro lugar. Mas a gente fez tudo sozinho. A minha é mais bonita, mas eu não sei onde eu pus. A minha, ela trava com... Enfim. Tudo isso aqui é o nosso currículo pra vocês ficarem tranquilos, porque o próximo vídeo sobre decoração vai ser a gente alugando uma serra de mesa. Mas eu queria mostrar pra vocês como vai ficar a nossa sala. Então o Leon vai tentar instalar pelo menos a nossa luminária. Então vai lá, meu bem, que é isso é com você. Porque eu de elétrica eu não entendo nada. Pra cortar móvel é comigo, mas de montar fio... O que o meu professor Pardal tá fazendo? Eu tô ou solucionando ou estragando isso aqui. Provavelmente o segundo. O encaixe que a gente comprou tá errado pela segunda vez. Porque é um J que a gente precisava. Só que eu vou tentar tirar esse daqui. Isso aqui tava na casa quando a gente se mudou pra cá. A luminária é horrorosa, mas às vezes ela é de um artista famoso e a gente tá estragando ela. Eu vou pegar e tentar colocar aquela lâmpada aqui. Usar isso daqui pra fazer essa adaptação. Fizeram esses cabos com pelinho. Tá me dando a dor de cabeça. A Nilce não mostrou minha gambiarra, ela não mostra minha arte. Isso daqui era uma coisa de uma outra lâmpada. Eu tô pegando e usando um parafuso de adaptador aqui pra poder plugar essa lâmpada nisso. A gente tem que cortar o fio na medida. Eu não vou fazer isso agora. Um, porque eu não sei se vai funcionar. E é melhor eu pendurar e ver como eu quero cortar, porque é sempre fácil cortar. É difícil descortar, aliás, impossível o fio. Eu não acho que isso aqui tá seguro. Você não tá botando fé? Eu não tô botando, inclusive. Essa casa é de madeira, meu bem. Será que vai pegar fogo? Eu acho que a gente não vai poder pendurar isso aqui. Porque eu fiz uma adaptação que não deve acontecer normalmente. Eu acho que a gente tá passando um péssimo exemplo pra internet. Não, mas eu só vou clicar e ver, tá? Eu vou ficar aqui pronto pra poder... Sair correndo. É, tirar se for o caso. Vamos lá, ó. Vocês repararam o tênis? Eu sei que em casa não se anda de tênis. Mas por questão de segurança aqui eu vou colocar um. E esse é o tênis que eu uso pra malhar aqui em casa. Ele não anda na rua. Tudo aqui em casa é meio na tentativa e erro, né? Como vocês sabem. Conectou. Beleza. É... Eu não vou fechar isso aqui ainda não. Você vai ter que ir lá ligar a luz. Liga e já fica com a mão pra desligar se der problema. Liga. Tcharam! Senhoras e senhores, eu sou um gênio! Vê a altura aí, que fica bom pra você. A altura a gente precisava ter estudado antes, sabia? Eu acho que ela tem que ser um pouquinho mais comprida. Quem estiver perguntando, por que você não fez isso antes de testar? Porque eu tinha que ver se ia funcionar ainda. Antes de comprometer a cortar o cabo. Exato. Então, tipo assim, funcionou. Fazer isso aqui é chata dar com pau. E eu vou ter que fazer de novo. O que você fala? Encaixar? Só cortar o cabo, descascar o cabo principal, os três cabos do terra, não sei o que, não sei o que. Depois eu tenho que pegar e prender todos juntos. É bem chatinho. É gente, a nossa sala vai ficar legal. Vai ficar pronta hoje? Provavelmente não. Ainda tem isso pra colocar e o móvel pra fazer. Imagina como vai ficar. É. Porque assim, meu intuito era que vocês vissem pronto, mas não vai ver hoje não. Não, falta cortar o cabo ainda. O único jeito é cortar o cabo. Não dá pra dobrar o cabo. A galera falou, não, é pra você colocar o cabo dentro da canoplazinha ali. Não dá. Não dá. É muito cabo. Não, não, não dá e do jeito que tá construído. O cabo tá passando pelo meio do buraco do parafuso. Não dá. Não, não discuta comigo. Não dá. Eu acho que tem que ficar simplesmente um pouco acima de dois metros, assim. Deixar uns dois metros no chão, porque a gente não tem amigo mais alto que dois metros. Ninguém vai bater a cabeça. Eu colocaria na altura da escada aí. Enfim, a gente vai precisar ouvir vocês nos comentários. Exatamente. Diga nos comentários o que você acha. É por isso que a gente vai parar esse vídeo agora e não porque já são 11 da noite e a gente passou o dia inteiro tentando arrumar isso aqui. Faz de conta que é pra ouvir opinião. Aí você fica à vontade de dar opinião aí nos comentários.